Amigo torcedor, vai começar mais uma grande jornada no futebol ao vivo. Pra você que navega no ar, na terra ou no mar, o melhor do futebol brasileiro. Aumente o volume que ele está chegando. Marrom Copa do Mundo. No momento, o Brasil vem com o Cafu, levantou pra entrada da grande área, sobe a zaga da Holanda. Marrom Fórmula 1. Ayrton Senna passou a frente na cabine completa, mas por volta do grande prêmio da Bélgica. Ayrton Senna, Alain Prost, Nigel Mansell, os três primeiros colocados no grande prêmio da Bélgica. Marrom Lutas. Pois é, Ray Mysterio, pelo apresentador oficial da programação da WWE. Vamos saber quem é que ele vem enfrentar. Bom, esse desafio aí... E esportes de várias modalidades. Amigo torcedor, tá tudo pronto pro começo do jogo. Corinthians e Fluminense pela Copa no Brasil, tá tudo pronto. Eu não sei como acaba, mas sei quando começa. E aí, mais um campeão em audiência. Jarbas Duarte. Pois é, sou eu. Eu tô aqui, ó. Um aplicativo de esportes do seu celular. Cobertura pra você da Copa no Brasil, temporada 2016. Paracanã sendo utilizado pros Jogos Olímpicos, né? Jogos para Olímpicos a partir de 7 de setembro no Rio. E aí, o jogo fora totalmente amigotorcedor do Rio de Janeiro. Aparece o Fluminense no comecinho do jogo. Marquinhos tocou na bola, caminhou, empurra pra Gun. Tem dois na cola, empurra pela ponta e esquerda. Lança de novo pra entrada da grande área. Abriu o Endel, chegou atrasado na bola. Arrumou pra Balbuena. Vem pro levantamento de bola, tenta acionar o ataque. William Matheus chega primeiro. Tocou na bola, perda na direita, na bola arrumou pra Ellington. O Ellington caminha de novo, foi puxado. O árbitro tá parando o jogo pra apontar uma falta. Primeira partida, primeira falta no jogo, né? Jogo tá parado, amigo torcedor, aqui na direita, campo de defesa. 0x0, é o começo do jogo. E você ligado na minha transmissão, no aplicativo, que é um show. Lateral ficou pro Fluminense aqui. Gustavo pra Wellington Matheus, tentou o último a tocar na bola, foi o jogador Fluminense. Mas aí, protestado pelo árbitro. Jogo tá parado aqui, pera direita, pro time do Corinthians, a série jogando. No aplicativo que só toca, futebol. Só tá começando o jogo. Primeira volta no ponteiro, amigo torcedor Copa do Brasil, e você ligado na minha transmissão. E você vai mandando o seu alô aqui. Quero ver sua voz, aonde você curte a nossa transmissão, do Corinthians contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Metade do campo volta ao time do Corinthians. Bola apertada, pera direita. Corinthians e Fluminense. Fluminense com Diego Cavalieri, Wellington Silva, algum Henrique e William Matheus. Douglas, Cícero, Marquinhos, Gustavo Scarpa, Wellington e Henrique Dourado no Livir Cup. O Corinthians com Cássio, Léo Príncipe, Iago, Balbuana e Wendel, Christian, Camacho, Marloni e Rodriguinho, Marquinhos, Gabriel e Guilherme do treinador Cristóvão Borges. Só tá começando o jogo, amigo torcedor, aqui no aplicativo, que só toca futebol. Volta pela metade do campo, toca na bola o time do Corinthians. Tocando na bola o William. William Matheus vem pra recuperação, botou de novo pela direita pra tentativa de Cícero. Ele ganha espaço, vai embora pela ponta, vai fazer o cruzamento de novo na entrada da grandeira, vai bater. Bateu travado na zaga. Ela ficou na direita, amigo torcedor, no campo de defesa. O jogo tá parado aqui, no campo de defesa, né? Deixa eu mandar um abraço, mandar um abraço aqui pra Paraíba, ligado na minha transmissão. DDD82, o Evanilson, tá ouvindo minha transmissão. Um abraço, Evanilson. Aliás, obrigado pela educação toda que você tem. A gente vê quando a pessoa é de birço, né? Obrigado, Evanilson. Ouvindo minha transmissão nas Alagoas. Iago vem, parte de novo pela direita, a tabela fica a zero solta pela ponta. Arrumou, levantou pra entrada da grandeira, tocou no corpo, no Marquinhos. Foi pela linha lateral, arremesso, manual. Tá apontando o árbitro. Léo Príncipe cobrou, lateral, empurra pela ponta. Lança pra tentativa um pouco mais à frente na entrada da grande área. Diz senhor na zaga, ela acabou indo pela linha lateral, arremesso, manual. Pro time do Corinthians cobrar. Aqui na direita, amigo torcedor, no campo de defesa. Só tá começando o jogo, amigo torcedor. Aqui no aplicativo que só toca futebol. Voltou pela direita, outra vez pela metade do campo. Toca na bola lá o Douglas. Douglas movimenta de novo pela ponta esquerda com a tentativa do Wendel. Wendel caminha, abre pra Rodriguinho. Tocou essa bola um pouco além na metade do campo. Tentou, não alcançou. Marquinhos sobrou pra Henrique, pra Marquinhos. Na entrada da grande área vai bater. Olha o Fluminense. Na entrada pro Gustavo. Vai tocar pro gol. Wellington chegou. Cortou a zaga. O Cássio sai pra fazer a defesa. Na primeira tentativa do time do Fluminense. Pou, pouco, muito pouco. Essa bola não entra. A jogada individual do Marquinhos foi um negócio espectacular, né? Segue o jogo. Começo do jogo. Placar de zero pro time do Corinthians. Zero pro Fluminense. Copa no Brasil. Caminho curto na Libertadores. O ano que vem pra você. No futebol ao vivo. Você vai ouvir a marca de cinco, amigo torcedor. O tempo não para. Intel marca. Cinco voltas do ponteiro. Etapa primeira. É hora de girar o tempo e o placar do aplicativo que só toca futebol. Você sabia. Nós passamos mais de um terço da vida dormindo. E por isso, temos que fazer isso num belo de um colchão, né? Afinal, esse colchão é que vai recuperar você pro dia seguinte, né? A colchoaria tem várias marcas, vários tamanhos, vários modelos. A colchoaria são cinco lojas em Campinas. Aliás, em Sorocaba. Girando o placar. Copa do Brasil. Tô invertendo aqui. Campinas também vai abrir loja lá. Zero a zero. Futebol ao vivo. Meu caro Jarbas Duarte. Oferecimento Clínica Odontológica Wells. Porque seu filho merece. Colégio Anglo e tu. Quem faz Anglo nunca esquece. Rola a bola. Rola o gol. Rola o gol. Web rádio. Chapa. 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 Quem é? Chapa. Suarte. Pois é. Sou eu. Eu tô aqui, ó. No aplicativo de Esportes, o seu celular. Pra você que navega toda a nossa transmissão. O Penta pela direita. Campo de defesa. Toca na bola o time do Fluminense. Aqui pela direita. Campo de defesa. Tocou na bola o Marquinhos. Os plaquinhos recuperou. Voltou. Abre pela direita pra Gustavo Scarpa. Gustavo tocou na bola. Caminha de novo. Além da metade do campo com o Wellington. Copa Sul-Americana tem bola rolando, né? Flamengo e Figueirense também. Jogo de ida, hein? Figueirense venceu o Flamengo por 4 a 2, né? E hoje o jogo da volta. Sai jogando pela metade do campo. Toca na bola o time do Corinthians. Bola com Christian. Camacho pede o espaço. Vem pela ponta direita. Solta a bola de novo. Olha que boa jogada na direita. Ela vai ficar outra vez. Aqui na direita. Campo de defesa pro time do Corinthians. Só tá começando o jogo. Quem é? Eu falei, né, Jarbas? Que ia ser 3 a 1. Mas foi 3 a 0. Nossa, maravilhoso. Vai, Palmeira. Legal, Beira. Continua minha transmissão. Aqui no aplicativo que só toca futebol. DDD 11. Tava ouvindo a transmissão do Palmeiras. Aqui aparece pela ponta direita o time do Corinthians. Olha aí. Outra vez. O Corinthians pegou o rebote na entrada da grandeira. Dominou na cara do gol. Ela passa direito do goleiro. Vai fora. Botou a garoá, hein? Isso é ruim, né? Fica mais liso o gravado, né? Placar de 0 a 0. Só tá começando o jogo. Aqui no futebol ao vivo. No futebol pela internet. Você que navega comigo aqui às quartas, aos domingos. Sempre é muito legal ter você, viu? Muito legal ter você sempre nas nossas transmissões esportivas. Jogada vai sendo solta pela metade do campo outra vez com o time do Corinthians. O Cunicão vem de novo. Fluminense pegou a remota. Também ela foi solta para o Wellington. Wellington vem. Caminha empurra pela direita. Campo de defesa. Preferiu voltar a jogada. Aparece com. Bom Caminha. Volta a bola de novo pela ponta. Lançou. Empurrou pela ponta direita. Na entrada da grandeira. Vai disparar para o gol. Tocou do Malbuena na zaga. O Henrique chegou atrasado na bola. Botou essa bola para fora. A saída de bola vai ficar aqui pela direita no seu campo de defesa. Só está começando o jogo, amigo torcedor. Marquinhos aí na bola. Tentou fazer ligação. Chegou Cássio. Goleiro saiu para fazer a defesa, né? Ele saiu com muita tranquilidade ali para fazer a defesa. Só está começando o jogo, amigo torcedor. Corinthians e Fluminense. Fluminense e Corinthians. Tentias para você pela Copa do Brasil. O Coringão busca sair aí da crise, né? Buscaram, portanto, uma vitória do jogo de hoje. No Julite, Coutinho e Mesquita, no Rio de Janeiro. Oitavas de final da Copa do Brasil. Primeira rodada para você. O árbitro, o Almo Alves Rezende da Cunha, ali de Goiânia, tá? Está que preocupar com cada vez que a bola sai, ele pede mais rapidez, né? Vou ser ligado na minha transmissão, no aplicativo que só toca futebol. Já tem mais internautas mandando alô para a gente aqui, né? Deixa eu ver quem é. E lembrando também, Jarbas, a todos os nossos ouvintes aí da rádio, que amanhã começa a Era Tite na Seleção Brasileira. Lembrando que a Seleção Brasileira joga contra o Equador lá em Quito pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo da Rússia em 2018. Então, amanhã, às seis da tarde, tem Equador e Brasil, Jarbas. Muito bem. Amanhã, vamos torcer aí para o começo legal do Tite, né? Obrigado. Henrique Machado, também comigo, aqui na nossa transmissão. Zero a zero. Fluminense e Corinthians pela Copa no Brasil. Sai jogando pela metade do campo outra vez o time do Fluminense. Apareceu na tentativa no tabela do Henrique. O Nizio ia ficar na direita campo de defesa para o time do Palmeiras. Amigo torcedor para o time do Corinthians. Amigo torcedor, vou ser ligado na minha transmissão. Do Geolito e Coutinho, o tempo não para. Então, marca dez voltas do ponteiro na primeira etapa. É hora de gerar o tempo e o placar do aplicativo, que é um show. Alfa Polo fabrica camiseta Polo do P ao GG5. Alfa Polo fabrica também o uniforme da sua empresa. Girando o placar do planeta. Copa do Brasil, Fluminense zero. Corinthians também, Nilson Ribeiro. Futebol ao vivo, meu caro Jarbas Duarte. Oferecimento Clínica Odontológica Wells, porque seu filho merece. Colégio Anglo e tu. Quem faz Anglo, nunca esquece. Rola a bola e rola o gol. Web Rádio Pois é, sou eu Eu tô aqui ó, no aplicativo Esportes, o seu celular O Tales tá me ouvindo E tô te procurando em gama, alô Tales Quero ouvir sua voz aqui cara Manda um alô, o Tales tá ligado No DLD, meia a um, curtindo a minha transmissão Tá em Brasília, no Distrito Federal Tô ouvindo aí Tales Um abraço pra você cara, muito legal Ter você comandando comigo As emoções aqui de mais um jogo pela Copa do Brasil Zero a zero Passamos na marca de doze Volta essa etapa, primeiro o Corinthians em com o Guilherme Dominou meio estranho na bola Ele caiu, pediu falta Cícilo, tocou nela, caminha pra Umbilha Ele momenta ali no Vale, na metade do campo O Corinthians tocou na bola pra Marquinhos Gabriel Henrique pegou o rebote, Camacho encosta Tenta o domino pela ponta Lançou já na entrada da grande área Vai fazer a ligação Botou pra Christian, pra Balbuena Balbuena recupera, voltou Empurra um pouco mais atrás pra Balbuena Balbuena tem dois na cola Domina, perde Marquinhos Pegou o rebote Voltou pro time do Flosão Sai jogando com Henrique Pela direita, campo de defesa Caminha, espera A chegada de mais um jogador Chegou GUM Tocando na bola O zagueiro do Fluminense do campo de defesa Aparece um pouco mais ali na metade do campo Pra Cícero Cícero, pra GUM GUM tocou na bola Faz o triângulo pra Marquinhos Marquinhos escapa O Scarpa chega primeiro na bola Tocou em bom pro GUM Preferiu voltar essa bola pro Diego Cavalieri Sai do gol E o Corinthians Faz uma pressão Homem a homem ali Não deixa O Fluminense sai jogando Henrique vem Solta a bola de novo Pela direita, campo de defesa Vai fazer a ligação Tentou, bateu, bateu de novo Travado na zaga O árbitro tá parando o jogo Pela direita, campo Gol do Inter Ailon Internacional 1 Fortaleza 0 Também pela Copa do Brasil Você tá ouvindo a marca de 14 voltas O tempo vai passando Começo do jogo Amigo torcedor 0 pro Fluminense 0 pro Corinthians Vem na bola o príncipe Chegou, cortou Voltou Falta Douglas Comete falta O árbitro tá parando o jogo E apontando uma falta DDD 6 a 1 Tocando na Itália Vai Corinthians Um abração aí Vai Corinthians Tem que ganhar esse jogo Pra se classificar Tem o próximo jogo Vai Corinthians Um abração aí Legal garoto Tales Ouvindo no dele Bem a 1 Depois você confirma Tales Eu falei que era você Mas você não confirmou Mas deve ser o Tales mesmo A voz é dele Tá em Brasília né Tales Depois você me confirma A cidade que você ouve Placar de 0 a 0 Marquinhos Gabriel vem Levantamento Entrada Testou Cícero Viva Chegou Afasta Douglas Aparece Christian Abre na ponta Pra Marquinhos Gabriel Ele fica Marcado na marcação Pela direita Arrumou pro Christian Liberdade Na bola Tentou Pra Bobo Ele subiu O Gumb Ficou fora da grande Era Tentou No domínio Chegou Diego Cavalieri Saiu o goleiro Do Fluminense Pra fazer a defesa Quase na marca Ele 15 A disputa foi pra cima De dois zagueiros né O Gumb Também esperava o lançamento Aí ela vai ficar Aqui na direita Amigo torcedor do campo De defesa E você Ligado na minha transmissão Tá ouvindo aí 15 voltas O tempo vai passando Amigo torcedor O tempo não para Entel marca 15 voltas Primeira etapa É hora de girar o tempo O placar do aplicativo Que só toca Futebol Larrosto É o seu restaurante Do Campolim As quartas Aos sábados Tem fejuca Feijoada Larrosto Girando O placar Copa do Brasil Você ligado Na minha transmissão Corinthians e Fluminense 0 a 0 Futebol ao vivo Meu caro Jarbas Duarte Oferecimento Filó Não faça como o Denei Tem logo pro time do Vivo Tudo Ligação SMS Internet 4G Jogando junto Pra você curtir o futebol Clique Cadastre-se grátis Filó Jarbas Pois é Sou eu Eu tô aqui ó Eu pedi Pra você falar Se era você Você mesmo né Tales Sim sou eu sim Tales Desculpa É porque Tô vendo Com o pé no jogo Aqui Cada lance Cada lance É cada emoção Digo Você é doido Vai Corinthians Pegar o garoto Tales Tá em Brasília Ligado na minha transmissão Fetado no campo Quase na marca Dezessete Toca na bola Pela direita Campo de defesa Outra vez Aqui no campo de defesa Jogo tá parado Na tabelinha de novo Ela fica outra vez Aqui pra tentativa No time do Corinthians Sair jogando Dezessete Etapa primeira 0 a 0 Fluminense e Corinthians Pra você no aplicativo Que só toca vutebol O Hernani tá me ouvindo Dele Ele é 47 Quem é? Esse hino é lindo demais Meu Deus Chega a arrepiar Ah garoto Ele botou o hino Do Palmeiras Antes do encerramento Da jornada O Palmeiras venceu Agora há pouco 3 a 0 Venceu 3 a 0 Botafogo Na Paraíba Pela Copa do Brasil Agora há pouco Aconteceu o jogo Tentativa de bola Do time do Corinthians Aqui O cruzamento aconteceu E fica no desvio Aqui na direita Campo de defesa Cássio Soria Sair de bola Tiro de meta Tiro de meta Outra vez amigo torcedor Pernaltas que navegam comigo Quero ver sua voz aqui No aplicativo Manda Um Whatsapp Vivo tudo Vai ser muito legal Ter você aqui Curtindo a minha transmissão No aplicativo Que só toca vutebol Jogadores do Corinthians Estão esperando aqui A cobrança de sair de bola Mas que demora Sempre uma demora Atrás da outra Jogo está parado Aqui na direita Amigo torcedor Campo de defesa E você Ligado na minha transmissão Maroni vem Tabela fica de novo Pira a direita Desarmou Para a Klemmer Entrada da grande Ela girou Para a entrada No gol Bateu Desjou Na zaga Aí Ficou para o Diego Cavaniere Sai do gol Para fazer a defesa A resposta Outra vez Olha o Fluminense A resposta Vem Escarpa Escarpa Ela passou Rente ao poste Diego Cavaniere Ficou olhando A sede de bola Amigo torcedor Jogo está parado Na direita Campo de defesa Gustavo Scarpa Vai marcando O nome desse cara Jogador corintiano Vai marcando O nome do cara Tem gol Copa Sul-Americana O Flamengo Empata o jogo Treze voltas Flamengo Figueirense Flamengo tem que fazer Três gols Para passar A outra fase Da Copa no Brasil Situação Difícil Do Mengão 40 pontos É vice-líder Metade do campo Volta O time do Corinthians Vai empatando Com o Fluminense 0x0 E você é ligado Na minha transmissão Príncipe vem Disputou com Douglas Caiu o Príncipe O árbitro Desculou e nada Rodriguinho vem Para a bola Arrumou para Marlone Marlone vem Tentou fazer a tabelinha Botou de novo Na direita Chegou para cortar A trajetória da bola Volta o Corinthians Aparece para Marlone Tocou na bola Pela direita Buscou Entrada Na grande era Desarmado Pelo Wellington Silva Aparece Tabernando Corinthians Que vai empatando Conte o Fluminense 0x0 Deixa eu aproveitar Para mandar um abraço Para o querido Thiago Thiago Doce Está lá em Sorocaba Vindo minha transmissão Ele é do Espetex Espetinho do Thiagão É sensacional Um abraço Thiago Ligado em Sorocaba Para a minha transmissão Um abraço Para você Quero ouvir Quero ouvir a voz Quero ouvir a voz Você vai ouvir a marca de 20 voltas Também fabrica o uniforme Pois é Sou eu Eu estou aqui Abre para o Douglas Você Futebol Estou ouvindo Estou ouvindo Tiago Fala querido Gerbas Estamos aqui No Espetex Está sumido Um abraço Para você Estou ligado Na audiência Vamos ver Se sai um gol Ou não Obrigado Obrigado Tiago Aê Tiago Gostei de ouvir A voz do amigo Mas eu não vou sumir Não apareço Vai colocando Como é que chama Aquele pãozinho gostoso Pão de alho Pão de alho Sensacional Um abraço Querido Tiago Tem muita gente Hoje aí Pega um alô Da galera Quero ouvir Todo mundo Ligado aqui Na minha transmissão Zero Corinthians Zero Fluminense Pela Copa no Brasil Caminho curto Na Libertadores O ano que vem Volta pela direita Sobrou de graça Para Cristian Tabela para Rodriguinho Desarmou Voltou pela ponta Olha o Fluminense Pegou o rebote Na tabelinha Vai fazer ligação Lançou Para a entrada Na grande era Vai bater Para o Wellington Bate Bate Demorou Não Wellington Demorou Cortou por dentro É falta O árbitro está parando O jogo Léo pegou pesado Mais uma Do Léo Príncipe Comissão técnica Fica em pé Está esperando Portanto ali A chegada Jogo está parado Por aqui É falta Para o Corinthians Cobrar bem Na entrada Na grande área O árbitro espera Portanto A área barreira Sendo arrumada Dererê 14 Quem está me vendo Em Marília Quem é Olá Jarbas Móte Boa noite Eu sou o Thiago Henrique Da cidade de Marília Repórter esportivo Estou acompanhando Sua jornada esportiva A transmissão Show Sensacional Parabéns A transmissão De qualidade Aplicativo Show de bola Sensacional Luminense Corinthians Jogo parelho Jogo muito igual Entre as duas equipes Mas acredito Que no fim dos 90 minutos Da fusão A fusão ganha hoje De 1 a 0 Forte abraço Sucesso Ô garoto Um abraço para você Saiu um pouco baixo Para mim aqui Mas deu para ouvir Deu para ouvir Aí Cara de raro também Dererê 14 Marília ligado Na minha transmissão Aliás Minha filha de 14 anos Chama Marília Legal saber Que você está ouvindo aí Placar de 0 a 0 25 Você ouviu o toque Amigo torcedor O tempo vai passando Wellington vem Levantou Marquinhos Testou Para o gol Subiu Para a gul Perna Direita Na bola Tirou Zanga Corta a trajetória Da bola Ela fica fora Da grandeira Com Gustavo Scarpa Joaquim está me ouvindo Itapevi Está ouvindo aí Joaquim Ô Jair Boa noite Boa transmissão Aí Aqui é o palmeirense Joaquim Itapevi Vai dar Fluminense Dá-lhe Fluminense 3 a 0 Logo no primeiro jogo Vai Jair Dá um gol aí Do Fluminense Legal Joaquim Itapevi Grande São Paulo Está ouvindo Dede 11 Ligado aqui Na minha transmissão Que legal ter você aqui Viu Joaquim Caroto Obrigado Joaquim Ligado Itapevi Na Grande São Paulo Na minha transmissão Um abraço para você Cara E sempre que quiser Fique à vontade Viu Joaquim Aliás eu não perguntei para o amigo Você baixou o aplicativo Quando Por que Né Eu tenho curiosidade de saber Viu Marquinhos Cabriel Vem Olha que bola Que chance Marquinhos Cabriel Na bola Perna Direita Para o gol Dizion Tocou no Wellington Foi embora Pedalinho de fundo Descanteio Está apontando o árbitro Está ouvindo aí Tiago Jarbas Está lotado Hoje os PTX O pessoal Está ligado Na audiência Aqui E o pão de alho Seu está aqui Meu querido É só você aparecer Quantos pão de alho Você quiser Tem aqui para você E convido a galera Se quiser vir No SPTX As portas estão abertas De segunda A sábado Das cinco e meia À meia-noite e meia Serão todos bem-vindos Inclusive você Obrigado Tiagão Das cinco até Altas horas da madruga Aí Ô Loco Um abraço Para todos aí ligados Aqui no aplicativo Desportes Que tem som De futebol O tempo vai passando 26 da primeira etapa Em Cariacica 0-0 Fluminense Pela Copa no Brasil Aqui no futebol Ao vivo Como é que chama aí DDD14 Quem é mesmo Como é que é Ô Tiagão Obrigado Tiago Pela audiência Cara Eu senti Veio para mim Eu sou Somio baixo Cara Depois se aumenta um pouco O volume aí Eu dou um berro DDD20 Não 34 Quem está me ouvindo DDD34 Vitória Quem é Quem é Ô meu amigo Jarbas Beleza Beleza Aqui é o Tiago Ô Tiagão Rapaz Só tentando falar Com você aí Mas Tinha que instalar Você aqui De instalar O aplicativo Aqui Instalar de novo Aí deu certo Agora para ouvir O jogo do Corinthians Aí Tá bom Fica com Deus E tudo de bom Para você aí Beleza Hoje é aniversário Da cidade De Uberlândia 128 anos Beleza Meus parabéns Pela cidade De Uberlândia Ô Tiagão Senti Saudade Meu amigo É Eu percebi Que você estava Meio sumido Falei Não é possível O cara Fazendeiro Né Tá tranquilo Não foi preso Não né Legal Tiago Olha se eu estou vendo Aqui a foto Do seu cavalo Que maravilha O que é Um cavalo Uma égua O cara É da cidade grande Não sabe identificar Quer dizer Sabe Sei sim É que pela foto Não né Cê é louco Tiagão Um abraço Para você Cara É Mas Cê sabe Que teve Pessoas Que falaram Para mim Que realmente Não conseguiu Ouvir Teve que Desinstalar E instalar De novo Porque atualiza O aplicativo Geralmente Atualiza Sozinho Entendeu Mas eu vejo Que você estava Aí longe Na internet Aí Tá bom Um abraço Tiagão Berlândia Ê Tiagão Saudade de você Cara 28 o tempo Vai passando Fluminense Coríntia Zero a zero Aqui no aplicativo Que só toca Futebol Jogo Tá parado De novo Na direita Tentativa De Marlone Ele percebeu O espaço Aí Não teve jeito Né Forte o chute Passou perto Ela vai embora Pela linha De fundo O tempo Vai passando Amigo Torcedor Estamos Estamos Circa Coríntia Coríntia A zero Fluminense Também Futebol Futebol O tempo Que transmite Emoção Brasil Pois é Sou eu Oi Nilson Placar eletrônico Tá mostrando Que tem gol Tem gol Tem gol Aí Henrique Boa noite Boa noite Jarbas Forte abraço A você Meu amigo Estivemos juntos Ali na transmissão De Palmeiras E Botafogo Da Paraíba E agora Eu vou passando Os resultados Em tempo real Dos outros jogos Que acontecem No mesmo horário Que Fluminense E Corinthians Em Chapecó Acabou de ser gol Na Copa Sul-Americana 1 a 0 Pro Cuiabá Em cima Da Chapecoense Jarbas Muito bem Henrique Machado Tá comigo aqui Trinta voltas O tempo vai passando A tentativa de bola Outra vez A tentativa Do time Do Corinthians Aqui E o Cacho Ficou só olhando Na tentativa Ficou olhando Agora foi Apenas acompanha Sai de bola Apenas o tiro de perto O tempo vai passando Amigo torcedor E você ligado Na minha transmissão Bachara Santista Quem é que tá me ouvindo Iubatuba Aí Juarez Aquele abraço Que é o Cleito de Iubatuba Sempre ouvindo você Manda aquele abraço Pra galera lá Do grupo 100% Corinthians E um super abraço Pro meu filho Lestar Um abraço pra você Deve tá ouvindo Outra rádio Quem que é Juarez Tem algum Juarez aí Um abraço garoto Obrigado pela audiência Ligado na minha transmissão Iubatuba Quem é que tá O Cleiton Um abraço Cleiton Deliré 14 Eu baixei o aplicativo Porque acompanho O seu trabalho No Facebook É você postando Ali seus vídeos Realmente Muito legal O seu trabalho Tive a curiosidade De ouvir O aplicativo Estamos aqui Acompanhando Lugirense Corinthians O melhor aplicativo Na melhor transmissão Obrigado garoto Pra mim O seu som Vem muito ruim Você precisa dar um jeito Nesse telefone Pra você participar Quando quiser Comigo aqui Vem comigo Deixa se quiser Tá aberto Aqui pra você Eu sempre gosto De gente boa Falando comigo Aqui Proibirense vem Rodriguinho Perde a posse de bola Voltou pra tabelinha De Henrique Henrique vem Vem pra ligação Botou perda direita Na bola Vai bater Opa Inverteu a posição Sobrou pra Wellington Perda direita Arrumou na ponta Atirou pro gol Mas foi com força demais O Cícero brigou Pela bola Pelo rebote Camacho chegou E sem bola Ele tentou Pegar o rebote Na bola Acabou atingindo O Camacho Jogo tá parado Na marca de 33 voltas Aqui no aplicativo Que é um show E você ligado Na minha transmissão Jarbas Oi Nilson Placar eletrônico Tá mostrando Que tem gol Tem gol Henrique E tem virada De placar Na Copa Sul-Americana Jarbas No Espírito Santo O Flamengo vira Dois para o Mengão Um para o Figueirense Muito bem Outro jogo Que nós acompanhamos Aqui no aplicativo Que só toca Futebol 33 O tempo vai passando E você curtindo A minha transmissão Corinthians e Flamengo Placar de 0 a 0 A jogada vem de novo Pela direita Campo de defesa O time do Flamengo Vai tocando na bola Com Douglas William Matheus Tocou na bola Caminhou pela direita Abre para Gustavo Na marcação Gustavo Scarpa Tocou na bola Voltou pela direita Vem na proteção Olha o postulamento De cara Acompanheira A tabela Vem de novo Pela direita Mas o Corinthians Está atento Camacho Pegou o rebote Camacho Vem pela ponta Vai tentar Mesquita Ela fica na direita Voltou um pouco Mais atrás Recupera Rodriguinho Rodriguinho Sai da ponta Vem para o meio Levantou Cruza daí Cruza daí Demorou Ficuri costas Para o gol Chegou Douglas Vem para a tabelinha Perna à direita Arrumou para o Wendel Vai bater para o gol Tentou invadir a grande Ela vai bater Na cara do gol Bote Bote Demorou Curta Curta o lance Curta o lance De Marlona Em cima da linha Evitou a saída Chegou o Cristóvão O Cristóvão Está aqui na lateral Vai jogar também Treinador Pelo amor de Deus Jogo está parado Aqui na direita Campo de defesa Oi Miriam Oi Zarrão O Corinthians vai perder Hã? É para o Maranhense Quem é garotinha? Ai que voz linda Quem é? Depois você dá o nome direitinho aí Voltou pela metade do campo Marquinhos Gabriel Vem Marquinhos Tentou no vazio Não tinha espaço Aqui não tinha ninguém Apareceu o Wendel Moventa o Wendel Na marca de 35 Para o Rodriguinho Vem para a Marlone Rasga a zaga Do carrinho Chegou a resposta Volta para o Corinthians Cristian Para Camacho Para o Rodriguinho Dominou Cortou agora Na entrada da grandeira Douglas chega por baixo Recupera na tabela Dá um contra golpe Olha aí o Gustavo Gustavo Escarpa Empurra pela direita Para a tentativa Para a entrada da grandeira Vai bater Vai bater Douglas dominou De frente Para o gol Vai bater Vai bater Demorou demais Príncipe Para o Wellington Dominou na entrada Da grande Ela bateu Cruzado Ele se jogou na zaga Ela vai embora Pela linha de fundo Escanteio Para o time do Fluminense Cobrar A tentativa foi Claro Abriu o placar Ganha Escanteio Escanteio Animado Torcedor do Fluminense Zero a zero Nada de gols Você já ouviu a marca de 35 O tempo não para Escanteio Para o Fluminense Cobrar Demora-se um pouquinho Ali Vai autorizar Gustavo Escarpa Para a cobrança De perna Esquerda Vai para o levantamento Nada de gols Gustavo Escarpa Levantou Para a cara do gol Subiu Henrique No cantinho Ela foi para fora Último a tocar Jogador do Corinthians Tocou O Cássio até que tentou Evitar essa de ir embora Mas escanteio O Cássio se esforçou Mesmo É até perigoso No lance desse Contundir Para tentar evitar Que a bola entrasse É outra chance Do time do Fluminense Gustavo Escarpa Vem De novo Perna direita Levantou Balboira Dividiu Estranho Jogada Guilherme Completou Corinthians sai mal Wellington recuperou Voltou Escarpa Na bola Vem Gustavo Empurra Para a entrada Da grande Vai bater Vai bater Cruza Cruza Demorou demais Fechado Tapinha do Gorela Vai entrando Vai entrando Entrou Gol É do Fluminense 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 Amigo torcedor Aplicativo que só toca futebol Oh! Tchau Vai Fluminense Vai meu tricolor Veste essa camisa Com luta Com garra Orgulho e amor Vai Fluminense Tricolor É meu coração Vai que a gente vai junto Buscar a vitória Com raça Com raça E paixão Vai Fluminense Vai meu tricolor Veste essa camisa Com luta Com garra Orgulho e amor Vai Fluminense Vai Fluminense Tricolor É meu coração Vai que a gente vai junto É Bafara do Cássio E aí O Fluminense Aproveita a oportunidade Jogador do Fluminense Abre o placar Amigo torcedor Da marca de trinta e oito Na etapa primeira Uma zero Uma zero O tempo não para Amigo torcedor Entel marca Amigo torcedor O tempo não para Entel tá marcando Quarenta voltas já Trinta e nove Trinta e nove É hora de girar o tempo E o placar do aplicativo Que só toca futebol Futebol Rola e rola o gol Larado Larado Narado Gól Larado Web Rádio Chava 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 Yeah Chava Suarte Pois é Sou eu Juan Pablo É o Juan que falou aí melhor é o que falou da garotinha com a coridade milha depois você me fala aí ó e fala tiagão o meu amigo já satisfação também cara falar com você aí também tá até falando pelo sogro aqui no doidinho para ouvir o jarbas aqui e não houve mas graças a deus outros instalei aqui e abaixei de novo aplicativo seu aqui agora conta tudo bom esse cavalo e chama tesouro ele é quarto de milha ele é macho beleza fica com deus e jarbas tô aqui ouvindo aqui o jogo do corinthes aqui dois a zero e corinthes manda um abraço e com meus amigos aqui da fazenda buriti aqui os caseiros nosso que tá bom fica com deus e tudo de bar um abraço tiagão fazenda buriti ruberlândia nas minas gerais ligado aqui na minha transmissão placar de um a zero pro fluminense vai acabar o primeiro tempo gente vai acabar a primeira etapa aqui no aplicativo que só toca futebol rodrigão mandou uma foto aqui dele é 42 rodrigão obrigado aqui na minha transmissão abraço para o rodrigo aí também curtindo pelo dele de 42 o a zero pro fluminense o tempo vai passando 40 voltas 41 já né tempo vai passando o serramento já da primeira etapa e você curtindo aqui o aplicativo dele de 14 tá mandando alô pra mim quem é deixa eu ver o bodão william bodão de tupã tá vindo aí william do palmeiras está aqui ouvindo a minha transmissão abraço bodão tá curtindo o aplicativo da cara e o futebol ao vivo aqui metade do campo toca na bola de novo time do corinthias recuperou do corinthias aqui na direita campo de defesa jogo tá parado de novo é jogo tá parado de novo jogo tá parado aqui fluminense sai jogando pela metade do campo apareceu marquinhos marquinhos tocou na bola caminhou de novo pela direita marquinhos para pensa abre para doglas se mexe na marcação empurra um pouco mais a frente pra gum gum pra cícero ele vem além da metade do campo bota lá de novo wellington vem wellington arruma pra cícero cícero ganha espaço ganha terreno vai embora o cara bando pra wellington pela direita william vem pra bola vai fazer ligação botou de novo na entrada da grande era pra tentativa henrique vai bater desarmado voltou chegou gum gum carrega levanta a cabeça olha o posicionamento veio o espaço ganha terreno com ele pro apoio pro grito no ataque abre pra christian christian pede na fora né tá lá fora sendo atendido arrumou pra henrique tabela foi solta pra doglas na entrada da grande era pro escarpa gustavo vem na cara do bom pro hérito cruzou pra cara do bom cícero dividiu douglas tira de novo iago douglas não foi na bola né não foi na bola gustavo escarpa comete falta pra cima do barlone o árbitro tá parando o jogo pra apontar a falta quarenta e três vai passando o tempo amigo torcedor quarenta e três primeira etapa a entel marca quarenta e três eu repito primeira etapa é hora de girar o tempo e o placar do aplicativo que é o show você sabia que um terço da nossa vida nós passamos dormindo pois é tem um colchão bom né senão você não consegue ficar legal pro outro dia né dormir num colchão duro fala a verdade tem que comprar um colchão novo a colchoaria tem vários modelos vários tamanhos várias marcas a colchoaria vai girar amigo torcedor o tempo e o placar do que só toca futebol que só toca futebol girando placar copa do brasil corinthias não tem nada o fluminense tem um futebol futebol ao vivo meu caro jarbas do arte oferecimento não faça como dê tem logo pro time do vivo tudo ligação sms internet 4g jogando junto pra você curtir o futebol clique cadastre se grátis futebol jamais procurar valores possível que transmisse emoção pois é sou eu eu tô aqui ó no aplicativo esportes do seu celular 44 vai acabar o primeiro tempo em caracica amigo torcedor placar de 1 pro fluminense 0 pro corinthias copa do brasil caminho curto na libertadores o ano que vem jogo tá parado aqui o cristian vai voltando aos poucos é camacho vem marcação foi solto de novo pela direita campo de defesa aparece aqui na direita o time outra vez o corinthias bola com wendel wendel pra camacho tentou domino lança pela ponta vai fazer ligação botou pé na direita pra tentativa de rodriguinho arrumou pro wendel vai cruzar pra cara do gol bateu travado de novo na zaga ficou pra rodriguinho iago chegou primeiro e atrasado na bola ela fica de novo na direita no campo de defesa pro time do fluminense tocando na bola 45 vamos a 48 finalzinho da primeira etapa amigo torcedor aqui no aplicativo que só toca futebol guilherme volta a tabela vai sendo solta de novo ali na metade do campo metade do campo voltou cristian cristian pra bola domina pela direita para marquinhos gabriel a tabela fica para leo príncipe vem pra ligação botou pra marrone dispara essa bola pra entrada da grande ela vai bater pro wendel bateu de novo travado na zaga ela ficou pra iago iago corta a trajetória da bola a tabela fica sendo solta de novo além da metade do campo outra vez vai bater bater de novo travado na zaga aqui na direita campo de defesa pro time do fluminense tocar na bola você ligado na minha transmissão 46 vamos a 48 encerramento finalzinho dessa primeira etapa e você ligado na minha transmissão o párbito fica esperando aqui a tentativa do lançamento recuperou o fluminense rodriguinho vem na bola tentou empurrar pela direita vai esparar pro gol bateu bateu travado de novo chegou pra cortar outra vez pra rodriguinho tocou na bola além da metade do campo arrumou pra Guilherme vem pra bola vai esparar pro gol travou de novo na zaga ela ficou pra William Matheus corta a trajetória da bola pela direita campo de defesa ele errou o passe recuperou o Corinthians vem pra cara do gol vai bater vai bater bateu cruzado Cavalieri saiu pra fazer a defesa né Henrique tá terminando também o primeiro tempo no beira Rio Gerbas 1 para o Inter 0 para o Fortaleza na Copa do Brasil muito bem os outros jogos estamos aqui acompanhando né no nosso aplicativo de esportes do futebol ao vivo 47 o Cavalieri foi a primeira defesa que fez eu acho né não foi que coisa gente chutinho fraco mas né deu pra entender que a bola ia chegar lá né Marquinhos Gabriel vem erraram foi o caminho ela volta aqui na tabelinha outra vez pela direita campo de defesa você ligado na minha transmissão no aplicativo que só toca futebol Luminense vai vencendo o jogo estamos partindo para o finalzinho desta desta primeira etapa né Corinthians perdendo o jogo a preocupação fica sendo solta aqui na direita campo de defesa outra vez além da metade do campo o árbitro espera aqui a tentativa e o lançamento vai ficar aqui na metade do campo outra vez amigo torcedor finalzinho deste primeiro tempo tá uma enrolação viu como é que chama o Juan aí é Juan o que Oi Jarbas quem te mandou essa mensagem aí foi o Juan ele tem 5 anos e o placar deste jogo aí vai ser 2 a 1 com o Fluminense muito bem a Miriam né DDD11 ligado o árbitro vai acabar o primeiro tempo quando apita o árbitro acaba a primeira etapa Marquinhos foi pra Rene Fluminense 1 40 a 0 eu vou pro intervalo e volto já já Copa no Brasil você sabe o caminho curto na Libertadores no ano que vem e já já o nosso intervalo tem matérias do olhar digital tem também ouvinte participando o internauta que navega comigo tá bom bem do jogo no 40s e Fluminense vou pros estúdios o Nilson Ribeiro em Goiânia na região central do Brasil no nosso intervalo né 1 a 0 Fluminense o intervalo é com você Nilson Ribeiro muito bem Jarbas deixa comigo que aqui de Goiânia dos nossos estúdios a gente comanda o intervalo e hoje com vários assuntos olhardigital.com.br com novidades do mundo da tecnologia e você sabe com o olhar digital o mundo passa primeiro aqui e com os direitos do consumidor com o doutor Cláudio Dias Batista esse advogado de Sorocaba sabe defender você e claro a participação do internauta pelo WhatsApp vivo tudo do Jarbas Duarte deixe seu áudio gravado deixe seu alô e não esqueça de dizer nome e cidade de onde você está falando anote ddd11 98217 1833 anotou vou falar devagar em 11 98217 1833 faça a nossa jornada ser ainda mais interativa então é isso vamos para o intervalo e voltamos já já com o Jarbas Duarte o maior grito de gol do Brasil e o segundo tempo desse jogão de bola tá na hora de criar um vídeo gel localizado para a sua empresa e ficar em destaque na primeira página do Google por um ano só vai dar você na sua região como? acesse assista o vídeo.com.br e saiba como Clínica Wells aparelhos ortodônticos implantes dentários com qualidade preço e garantia Clínica Wells uma escolha inteligente procure o doutor Cícero Gatti esse é especialista Jarbas Duarte você que tem o maior grito de gol do Brasil eu vou navegar pela internet futebol ao vivo agora vamos ao vivo com o nome do jogo Betinho Carioca o nosso repórter Delay está no gramado ao lado dele é uma chamada via internet o Betinho já tá falando aí ó a gente veio batalhando e a gente conseguiu montar nosso futebol graças a Deus e foi muito importante que é muito grande que a gente falou para as pessoas que a gente está tudo em si e a gente está é nós tivemos um problema com o Delay mas o o programa volta já você fica aí tá pô produção e aí Delay né não colocou o vivo tudo ainda né eu já sabia e aí eu faço o que aqui eu tô sozinho não faça como o Delay vem logo pro time do vivo tudo ligação SMS e internet 4G jogando junto pra você curtir o futebol transformar o Brasil numa nação bilingüe o sonho está virando realidade e milhares de alunos já vivem o inglês no seu dia a dia e o compromisso da maior rede de idiomas do mundo continua em dois anos de curso você conquista o certificado internacional boa wizard oferece aulas gratuitas para você chegar lá aproveite acredite aprenda junte-se a nós wizard por uma nação bilingüe a Dona Resolve tem a solução ideal para facilitar o seu dia a dia com profissionais qualificados, segurança, rapidez e garantia oferecemos serviços de limpeza residencial, comercial, diaristas, passadeiras e até cozinheiras também contamos com o Resolve Clean método exclusivo onde levamos todos os produtos e equipamentos até a sua casa viu como a Dona Resolve pode te ajudar? solicite nossos serviços pelo site donaresolve.com Dona Resolve, limpeza e facilidades soluções para o seu dia a dia web rádio web rádio web rádio web rádio web rádio quer conhecer o mundo inteiro através do seu computador se informar e ficar 100% por dentro do que tá olhando então é só declarar www.radios.com.br 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 vai pedendo para o time do Fluminense pelo placar de 1 a 0 e a gente vai trazer aqui a matéria do olhardigital.com.br, né? Sempre com matérias interessantes deste mundo, famoso mundo virtual, né? Deixa eu ver o que tem na matéria aqui do Olhar Digital para a gente conferir, sempre tem alguma coisa interessante, né? Olha, o Olhar Digital testou e comparou 5 caixas Bluetooth, para você que tem interesse de saber qual que é a melhor. Vamos ver a matéria do Olhar Digital. Aqui no intervalo do jogo de Corinthians, 0 Fluminense, 1 pela Copa para o Brasil, caminho curto da Libertadores, o ano que vem. Você gosta do seu coração? Então o seu item tem uma mensagem para o bem dele. Elas são relativamente simples e fáceis de usar. Já quando o assunto é preço, há bastante variação. Mas será que há muita diferença entre elas? Esse mês, a edição do Laboratório Digital foi dedicada ao som das caixinhas Bluetooth. Confira! Tamanho não é documento. Se a história de que os melhores perfumes estão nos menores frascos, podemos fazer uma analogia interessante para o Laboratório Digital desse mês. Essas caixinhas são pequenas, portáteis e charmosas, mas quando estão ligadas, surpreendem e deixam qualquer um de orelha em pé, no melhor sentido da expressão. Convidamos algumas marcas para eleger o melhor modelo de speakers sem fio disponíveis no mercado brasileiro. Recebemos 5 modelos. Testamos e comparamos as seguintes caixas de som Bluetooth. Flip 3 da JBL, SP192 da Multilaser, o modelo BT3500 da Philips, SP222 da marca Pulse e SRS-X2 da Sony. Estilo é questão de bom gosto, mas a gente tem o nosso, claro. O modelo da Philips foi o que menos agradou. É bem simples até demais. Com acabamento em plástico, traz um ar que lembra aqueles velhos radinhos de pilha dos anos 70, se é que alguém aqui ainda lembra deles. O botão de volume analógico fica estranhamente em um canto superior do aparelho. Não gostamos muito, não. A caixinha da Multilaser tem acabamento emborrachado e botões discretos, tudo preto. O que chama a atenção é a iluminação de LEDs coloridos que piscam conforme a música quando o speaker está ligado. No começo é legal, mas depois fica um pouco exagerado. A Pulse é a única que destoa das suas concorrentes. Parece um subwoofer com alça e botões analógicos. Talvez grande e robusta demais. Os modelos da Sony e JBL são mais charmosos. A JBL tem dois falantes pulsantes laterais com acabamento emborrachado e botões discretos na parte traseira. É a única com acabamento em tecido de alta qualidade. Muito bom gosto. A Sony é mais arredondada. Também traz acabamento emborrachado de primeira e botões quase imperceptíveis. Se design é gosto, a gente ficou bastante dividido entre Sony e JBL. Claro, todas se conectam a outros dispositivos via Bluetooth. O alcance médio é de até 10 metros. Todas têm também entrada auxiliar de áudio para conexão com quase todo tipo de dispositivo. Os modelos da Multilaser, Philips e Sony possuem conexão NFC, não para transmissão de áudio, mas para facilitar o pareamento das caixinhas com tablets e smartphones. Por último, Multilaser e Pulse oferecem ainda entrada para cartão microSD. Vale destacar que o processo de pareamento de todos os modelos foi extremamente rápido e sem qualquer problema. Bem fácil e sem a necessidade de mais de uma tentativa. Isso é ótimo. Certamente essa é a principal comparação dessa disputa. Afinal, nós estamos falando de caixas de som, todas sem fio com conexão Bluetooth. Para comparar, selecionamos músicas de estilos variados. Umas com graves mais acentuados, outras com mais detalhes sonoros. Tocamos várias em cada um dos modelos e experimentamos diferentes níveis de volume. Em ordem crescente, a Philips possui dois falantes de 5 watts RMS cada. A Flip 3 da JBL tem dois alto-falantes com 8 watts de potência RMS cada um. Usando somente a energia da bateria interna, cada um dos dois falantes da Sony atinge 5 watts cada, mas conectada na tomada, o speaker eleva a potência para 10 watts em cada falante. A Multilaser, em suas especificações, diz ter 15 watts RMS. E a Pulse, com todo esse tamanho, 20 watts distribuídos em um subwoofer de 4 polegadas e dois falantes de 2 polegadas cada. Nesse caso, números não são suficientes para avaliar a qualidade do som. De nada adianta muita potência sem definição e, mais do que isso, boa distribuição de graves, médios e agudos. Em princípio, a Multilaser apresentou graves agradáveis. O problema é que quando a gente aumenta o volume um pouco acima da metade, começa a estourar tudo, graves, médios e agudos. A qualidade se perde. Em alguns casos, mesmo com o volume mais baixo, os graves desapareceram e os agudos estouraram um pouco. A Pulse, talvez pelo seu tamanho, é a mais potente, mas nada adianta muito volume sem qualidade à altura, né? O bom é que em volumes mais moderados, a qualidade se sobressai e os graves começam a agradar. Só não dá para se empolgar, senão começa a estourar também. Sony não é tão potente. Fizemos os testes usando apenas a bateria, quando o modelo oferece 5 watts de potência. Ainda assim, a caixa apresentou definição de médios e agudos surpreendentes. O que a gente sentiu falta foi dos graves, um pouco mais pesados e também de um pouquinho mais de volume. Apesar do design minimalista e quase antiquado, a Philips surpreendeu na qualidade de som. Como não tem tanta potência, ela não suporta volumes tão altos, mas ainda assim, já daria para dar uma festinha em casa com ótima qualidade de som. É, mesmo no talo, nós não notamos muitas distorções, o que rendeu a vice-liderança na qualidade de áudio. Os graves não são muito potentes, mas os tons médios são o que chamam a atenção, principalmente pela definição. Agora, o modelo da JBL saiu da curva. Em qualidade de som, ela é muito superior às concorrentes. Não é a mais potente da categoria, mas não apresentou qualquer distorção, mesmo com o volume no máximo e nos mais diferentes testes de som. Além dos médios e agudos quase perfeitos, o que chamou muito nossa atenção foi o peso dos graves, de novo sem estourar. Na prática, independente de números e definições, é o melhor áudio. Outra análise importante é a autonomia das baterias. Afinal, estamos comparando caixinhas Bluetooth portáteis. A ideia é que elas sejam usadas desplugadas da tomada. Depois da qualidade sonora, esse é o segundo ponto mais importante do nosso embate. De baixo para cima, Philips e Sony oferecem apenas 5 horas de bateria fora da energia elétrica. Se a gente parar para pensar no tipo de uso dessas caixinhas, é pouca coisa. A Pulse não foge muito disso, não. Promete até 6 horas de música rolando. A Multilaser prefere ser mais cautelosa. A duração da bateria depende muito do volume que o usuário estiver escutando. Mas a marca diz que o speaker tem autonomia energética de até 7 horas. Novamente, em um quesito importante, o destaque ficou com a JBL Flip 3, que garante 10 horas de som contínuo de áudio estéreo. Alguns modelos comparados neste laboratório apresentam peculiaridades interessantes. A Pulse, por exemplo, traz rádio FM embarcado. As caixas da JBL, Philips e Sony têm microfone embutido. Assim, é possível atender o telefone e falar através das próprias caixinhas, mesmo se você estiver longe do seu smartphone. A JBL ainda é resistente à água e, com uma tecnologia específica, permite conectar até duas caixas iguais para ampliar a experiência de áudio e deixar a festa ainda maior. Assim como a qualidade varia, os preços também. Consultamos os preços sugeridos pelos fabricantes e também pesquisamos em grandes sites de e-commerce. As mais caras são as caixas Sony e JBL. Ambas custam R$ 700, mas nós encontramos por até R$ 500 em alguns sites. A Philips tem preço sugerido de R$ 500. Esta, nós achamos por até R$ 350 online. A Multilaser e a Pulse são oferecidas oficialmente pelo mesmo preço, R$ 300. E a gente não encontrou muita diferença de preço, não. Pouca coisa. Diferente da maioria, este não foi um laboratório digital tão difícil de ser decidido. Entre valores sugeridos e preços encontrados, no final das contas, ficamos com uma diferença de até R$ 200 entre os modelos experimentados. Assim, o preço deixou de ser determinante na nossa escolha. Em último lugar, apenas com os LEDs piscando-se e sobressaindo, ficou a Multilaser SP192. Apesar da bateria um pouco melhor que algumas concorrentes, a caixinha Bluetooth foi a que apresentou qualidade de som inferior e mais distorções. A entrada para cartão micro SD e até o NFC embutido não foram suficientes. Em quarto lugar, com maior potência nominal, mas sem tanta definição, ficou a caixa Pulse SP222. Além de ser um pouco grande para ser portátil, o que falou mais alto ou mais baixo foi a distorção do áudio e a falta de graves. Multilaser e Pulse são as mais baratas da nossa bancada. Mas na relação custo-benefício, se você busca qualidade, na nossa opinião, vale a pena pagar a diferença. Em terceiro lugar, já com mérito um pouco maior, ficou a Sony SRS-X2. Além do design muito bem, aí a matéria do olhar digital, das caixinhas de som que todo mundo gosta de usar com o celular, não é? Muito bem, vai começar a segunda etapa. Amigo torcedor, vou zerar de novo meu cronômetro. Eu não sei como acaba, mas sei quando começa a... Aberta e medonça, mudança, começou. Rola, bola, enrola o gol. Web, a rádio. Charbas, Charbas. Charbas, Charbas. Jarbas Duarte vem aí mais um campeão em audiência Jarbas Duarte pois é, sou eu eu tô aqui ó no aplicativo de esportes do seu celular tá começando a segunda etapa amigo torcedor 1 pro Fluminense 0 pro Corinthians e logo de cara tem uma falta pro Fluminense cobrar no comecinho da segunda etapa alteração pra essa segunda etapa que a gente confirma já já amigo torcedor 1 a 0 pro time carioca petado do campo volta sai jogando o time do Corinthians aparece na tabelinha Christian caminha pela direita, vai fazer ligação, botou de novo pra Camacho ele caminha, vem junto, topou na bandeira descanteio, faz a tabela de novo pela direita, campo de defesa 1 a 0 pro Fluminense pela Copa do Brasil caminho curto da Libertadores o ano que vem internautas que navegam comigo aqui voltinho tá me ouvindo em Manaus oi Walter um abraço pra você Jarbas Duarte nós estamos aqui em Manaus uma noite de quarta-feira de muito calor o dia também foi muito quente em Manaus mas todo mundo obrigado pro futebol ao vivo forte abraço companheiro um abraço deu uma picotada aí na sua transmissão pelo WhatsApp mas deu pra ouvir com você Walter Correa curte minha transmissão em Manaus o Wellington Silva vem explodiu no jogador do Fluminense e aí sem bola o Wellington Silva é atropelado um vai pra cima do outro e os dois ficaram olhando pro Gizão Gizão diz que não ouve nada dererê meia sete tá ouvindo minha transmissão quem é? quero ouvir sua voz aqui ó grave uma lona e curte a nossa transmissão no aplicativo que só toca futebol não é Henrique? no finalzinho do primeiro tempo no Beira Rio o Inter Nacional amplia Jarbas dois para o Inter zero para o Fortaleza jogo também válido pela Copa do Brasil Henrique Machado tá de olho nos outros jogos e traz detalhes pra você o Wellington vem três voltas o Eri Matheus tocou empurrou pela ponta e a esquerda levantou pra cara do gol sai Cássio saiu o goleiro o Corinthians o Henrique esperava e o Cássio não deu essa não foi firme o Cássio pra fazer a defesa catou e não largou já põe a resposta no jogo claro o Corinthians vai perdendo pelo placar amigo torcedor uma zero aqui volta o Corinthians sai jogando pela metade do campo no comecinho dessa segunda etapa amigo torcedor William Matheus domina pro time do Fluminense já jogando prefere lançar pra GUM com caminho a pera direita abre pra Henrique ele faz a ligação Cícero perde levantamento fica na sequência perdeu recuperou Camacho tentou Luca caiu o árbitro para o jogo aponta a falta pra cima do Luca que entrou agora há pouco no começo da segunda etapa no lugar do Guilherme jogo tá parado e amarelinho pro número 7 do time do Fluminense falei agora há pouco que o DDD67 tá me ouvindo quem é? aqui é o Fernando daqui de Paranaíba tô torcendo aqui pelo meu Coringão vai Corinthians não vai virar essa parada aí é nóis abraço Fernando grande Nando tá aqui ouvindo a minha transmissão Paranaíba né? onde é que fica isso aí cara? depois você geolocaliza aí pra gente saber onde é que estado que é perto que a cidade mais conhecida aí uma zero pro Fluminense comecinho na segunda etapa barreira tá sendo arrumada aqui na cobrança de falta meia lua da grande área goleiro Cavalieri arrumando a barreira é uma falta perigosíssima pro Coringão como na Luca perna direita pra bola lá vai entrando no cantinho ela passa na cara do gol vai fora mas que bola hein gente? mas que chance do Corinthians empataram ó foi isso aqui ó tem o webcam aqui pra você ver não tem o webcam né? ó mas foi isso aqui ó tá vendo? tá imaginando foi isso aqui do cantinho quase a bola entra e o Diego Cavalieri né? ela quase ela deu quase que tocou na trave foi bem no cantinho amigo torcedor começou na segunda etapa no Marcos Roberto alô Alê alô Claudinho alô Rafael Anastácio ligado na minha transmissão aqui no futebol ao vivo no futebol pela internet o Carlos Tavares também tá ouvindo a gente o Ulian o Ulisses Gotardo Ulisses um abraço aí cara a Priscila Ribeiro também tá ligada na minha transmissão a Miriam Duran a Eduarda Vazão alô Edu alô Dudu ligados aqui na minha transmissão Marcinha Arana também tá mandando o recado e tá ouvindo a minha transmissão de um pro Fluminense e zero pro Corinthians é o campeonato é a Copa do Brasil né? caminho curto da Libertadores o ano que vem volta pela metade do campo de novo o time do Corinthians vai saindo jogando o Curingão hein? vai saindo lá o Curingão deixa eu mandar um abraço aqui tem um grupo chamado Zap do Timão tá ouvindo a minha transmissão abraço pra Francisca Alves quer ver o que mais? José Fernando Lima abraço pra todos aí ó ligados aqui na minha transmissão no aplicativo que só toca futebol ó Garcia Wilson quer ver o que mais? a Natalina muito legal gente esse grupo aqui Zap do Timão ligados aqui na minha transmissão no aplicativo que só toca futebol Christian vem com ele pro apoio sai na marcação vai pro Wendel Wendel domina Alina Betano do campo com Wellington corta a trajetória da bola soltou Balbuena chega primeiro pra tentativa de Christian onde é que fica a sua cidade aí Fernando? é o Fernando de Paranaíba Mato Grosso do Sul Paranaíba Mato Grosso do Sul tá com o aplicativo ligado aqui depois depois você fala aí você baixou o aplicativo quando cara? e por que? alguém indicou você foi sozinho depois você me fala Fernandão só pra gente fazer aqui uma análise não é? é curiosidade só cara Rodriguinho vem olha o Rodriguinho dominou a entrada na grandeira direita no Diego foi fora e a chuva apertou em Mesquita aperta a chuva vai atrapalhar o estado do gramado já tava ruim agora vai ficar pior ainda finalzinho amigo torcedor aqui da tentativa DDD19 tá ouvindo minha transmissão quem tá no DDD19 aí? um abraço de São João da Boa Vista pra confraria Minhasch é nóis vai Corinthians é nóis e quem é você filho? depois você fala seu nome aí vai ser muito legal eu vi que você tem mais gente do lado aí depois você passa o telefone na boca de todo mundo pra saber quem é que curte a minha transmissão aí ó São João da Boa Vista terra de Luiz Roberto de Múcio né? sabia disso? narrador da TV do Globo é daí cara São João da Boa Vista inteiro de São Paulo ligado DDD19 Corinthians em Coendel Coendel na tabelinha arruma pra Camacho Camacho pra Luca tentou empurrar essa bola pro Rodriguinho corta de novo a zaga na direita campo de defesa hein? não é Fernando? não não eu tava doido aqui procurando o jogo do Corinthians que a televisão deu o pitib na hora que tá chovendo muito aqui aí eu saí procurando aplicativo doido aqui abaixei o monte de aplicativo aqui esse aqui deu certo e não vai sair mais de celular não obrigado obrigado Fernando para na meio é ligado na minha transmissão que legal cara isso aí é legal saber como é que você baixou o porquê você tava procurando o que né? porque o nome da rádio é fácil de achar né? isso aqui é futebol é rádio então é fácil é rádio e é futebol não é? muito legal Deliriu 83 quem é? quem é? falou nada Deliriu 83 também tá ouvindo a minha transmissão Maroni vem pra Rodriguinho puxou pra perna da esquerda Tabela foi solta dominou cavou a zaga chega pra cortar a trajetória da bola o Diego Cavalieri só acompanha a saída de bola vai embora quase na marca de 8 o tempo vai passando amigo você ligado na minha transmissão você sabe o tempo não para Intel marca 8 8 9 já né? 9 voltas etapa final é hora de girar o tempo e o placar do aplicativo que é o show você sabia que um terço da nossa vida a gente passa dormindo pois é você acredita nisso? agora se você tem um colchão ruim filho você vai acordar quebrado outro dia né? por isso que é muito legal você ter um colchão novo a colcharia tem vários modelos e 5 lojas em Campinas também tem em Sorocaba Campinas não tem é só Sorocaba não sei porque você inventou isso a colcharia vai girar o tempo e o placar do aplicativo que é o show anote aí a colcharia Copa do Brasil Fluminense 1 o Corinthians não tem nada Nilson Futebol ao vivo meu caro Jarbas Duarte oferecimento Clínica Odontológica Wells porque seu filho merece Colégio Anglo e tu quem faz Anglo nunca esquece pois é sou eu eu estou aqui no aplicativo Desportes do seu celular Chamei agora há pouco o Delerê 83 Quem é? Não vem áudio, cara Hein? O que será que está acontecendo? Delerê 19 Fala, Jarbas, meu nome é Bruno Germini Eu sou o Léo Tonon Aqui é o Fernando Nogueira, Jarbas Vai, Curitia, abraço Isso, isso aí, vai botando todo mundo para falar com a gente aqui Nossa transmissão é interativa por isso, viu? Tem cara que me critica Você não narra o jogo, Jarbas Não, filho, eu não narro o lateral Falta no meu campo, né? Eu boto o ouvinte no ar aqui para participar comigo, né? Para falar ao vivo do nosso aplicativo Não é, Henrique? Não é, cara? Ô, Jarbas, sabe aquele jejum do Internacional de ficar 14 jogos sem vitória? Então, eu acho que ele acaba hoje Porque o Internacional faz mais um no Beira Rio 3 para o Inter, 0 para o Fortaleza, Jarbas Olha que legal, Henrique Machado Está comigo aqui, ó O aplicativo de esportes do seu celular O Deliré 83 está tentando mandar mensagem para mim Vou tentar mais uma vez Se não vir áudio, desisto, tá, filho? Olha lá, não vem, ó Olha lá Seu microfone deve estar bloqueado Não é possível, cara Ou o seu chip Placar de 1 a 0 para o time do Fluminense Fluminense vai vencer o Corinthians pelo placar de 1 a 0 Você ouviu a marca de 10 Amigo torcedor, Intel marca 11 passados, etapa Final, amigo torcedor É hora de girar o tempo E o placar do aplicativo que é o show Larrosto gira Girando o placar Copa do Brasil Fluminense 1 O Corinthians não tem nada, viu, Nilson? Futebol ao vivo Meu caro Jarbas Duarte Oferecimento Não faça como o Dendei Vem logo para o time do Vivo Tudo Ligação, SMS e internet 4G Jogando junto para você curtir o futebol Clique e cadastre-se grátis Pois é, sou eu Estou aqui, ó Já Dê um alô aí para a Michelle Opa, agora saiu Agora saiu O que aconteceu? Estava engasopado o microfone aí, minha filha Michelle, estou ouvindo aí, ó Bora um abraço aí, ó Agora deu Olha lá, limpou o microfone, ó Olha lá Quer ver, ó Agora saiu Joga Dê um alô aí para a Michelle Ei, Michelle Ligado aqui na minha transmissão DDD67, quem é? Aqui é a minha De Paranaíba De Paranaíba Vai, Corinthians Vai, Corinthians Ah, que legal Obrigado pela audiência Adora quando as crianças participam das nossas jornadas É isso aí, vamos ouvir de novo, ó Aqui é a minha De Paranaíba De Paranaíba Vai, Corinthians Vai, Corinthians É só repetir o áudio do outro internauta, né Depois você dá um pausa no aplicativo aí e grava Para a sua voz vir limpinha aqui, tá bom? 1x0 vai vencendo o Fluminense, amigo torcedor Copa do Brasil Caminho curto da Libertadores o ano que vem Metade do campo Metade do campo sai jogando outra vez O time do Fluminense Vence o jogo Bora com Douglas Douglas, hein William Matheus Vem para a tabelinha Empurrou um pouco mais à frente para Henrique Henrique recupera Mas perdeu Marlona e voltou com o Corinthians O Erenton Silva faz a proteção Ela vai Pela linha de fundo Tiro de meta para o time do Fluminense cobrar Muita calma aqui na direita Delerê 17 É, não tem jeito Tem que dar um pausa no aplicativo, tá filho? Deixa eu gravar o áudio para ele ouvir lá Você dá um pausa no aplicativo Com calma Aí você manda seu áudio, tá bom? Assina e vem junto comigo Vai ser legal Vai ser legal ouvir você aqui, ó Delerê 17 Tá ouvindo A minha transmissão, não é? É isso aí É, é isso aí E tem arnautas que participam comigo No aplicativo do WhatsApp WhatsApp, vivo tudo Jogo tá parado pela metade do campo Manda um abraço aqui pra Pro Clube da Picanha É um aplicativo aqui no WhatsApp É um grupo, né? Clube da Picanha, ligado O Carlos Bento tá me ouvindo Abraço, Carlos Legal ter você aí, cara Quer ver o que mais? Tô ouvindo a transmissão Muito legal Clube da Picanha Que legal Muito bom Saber que vocês navegam comigo aqui Na nossa jornada esportiva 15h40 O tempo vai passando 1x0 pro Fluminense Joguri da Copa do Brasil Gustavo Scarpa Arrumou pro Wellington Diziu na zaga Ela foi pela linha da tela Um arremesso pro Fluminense Cobrar Aqui na direita Do campo de defesa Eu sou o 10 E eu sou o Isaac Vai, Corinthians É, criançada ligada aqui Henrique na bola Arrumou pra balbo Ela tocou pro gol Bate daí Ela fica na tentativa O Douglas ficou caído Marquinhos Gabriel tentou tirar De qualquer jeito, né? Mas consegue aliviar Ela fica pra Camacho Camacho pro Léo Cícero chega primeiro Botou essa bola Peradinha na tela Arremesso Marão Ele não entendeu ainda, cara Você baixa Dá um pause no aplicativo Filho Senão você não fala comigo, jovem Entendeu? Ó, vou explicar de novo, tá? Você dá um pause no aplicativo Aí para Some o som da transmissão Aí você grava Se você gravar junto Vem tudo embolado Eu não consigo saber Quem é você, tá bom? Delerê 17 Tá ouvindo a minha transmissão Curtindo o aplicativo Que só toca futebol A gente explica várias vezes Não tem problema não aqui, tá bom? Eu explico até duas Depois eu enche o saco Delerê 99 Quem é? Boa noite, Jarbas Que é do Maranhão O Corinthians vai empatar Vai, Corinthians Do Maranhão? Quem é seu nome? Quem é seu nome? Quem é você? Depois você fala aí, ó O Corinthians vem de novo Pela direita Olha aí Vai pintar o gol E parte Ela vai entrando Vai entrando Entrou Gol Rodriguinho Empato Jogo Pro Curingão Um jogo E um gol importante, né? Fora de casa Fora de casa É É É Rodriguinho É Empato Jogo Amigo torcedor Você sabe Alfa Alfa Descans Descans Pois é, sou eu Estou aqui, ó Estou aqui, ó Do Marrone Muito legal Fez o gol Chorou Dourado A transmissão Douglas 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 Lançou para a entrada Uma 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 É Um placar Do futebol Ao vivo O Cássio O Cássio Na hora de sair da bola Levou falta ali, né? Ih, rapaz O Cássio ficou reclamando Uma falta que segundo ele Não existiu O árbitro O árbitro vai para cima O Bandeirinha Também, né? Bandeirinha foi para o meu campo O árbitro acabou apontando Aqui O jogo Está parado Amigo torcedor 25 Você vai ouvir o toque Já, já A falta foi marcada O Cássio continua reclamando, né? Tem mais um gol aí, é? Oi, Nilson Placar eletrônico está mostrando Que tem gol Tem gol, Henrique Olha, Jarbas A Chape empolgou, hein? Fez um E logo depois Já fez outro Dois para a Chapecoense Um para o Cuiabá Na Copa Sul-Americana Ok, Henrique Machado Comigo na transmissão Do aplicativo Que só toca futebol Você vai ouvir a marca de 25 O tempo não para Então, marca 25 voltas É a etapa final A hora de girar o tempo E o placar do aplicativo Que é o show Você que mora em Sonocaba E gosta de pizza, é? American Pizzas Até de Sonocaba Inteira no delivery, tá? É só fazer o pedido Você vai no Facebook aí E busca American Pizzas American Pizzas Vai girar o tempo E o placar do aplicativo Que só toca futebol American Pizzas Girando o placar Do planeta Copa do Brasil Coríntias tem um O Fluminense Também Nilson Ribeiro Futebol ao vivo Meu caro Jarbas Duarte Oferecimento Vivo Não faça como o Denei Vem logo pro time do Vivo Tudo Ligação SMS Internet 4G Jogando junto Pra você curtir o futebol Clique Cadastre-se grátis Pois é Sou eu Eu tô aqui ó No aplicativo Esportes Do seu celular O árbitro vai dar amarelo Pra todo mundo aqui já Que coisa hein Frederico tá me ouvindo Alô Fred Um abraço pra você Fred O Anselmo O Pedro O Rodrigo O Sérgio Em Cuiabá Tá me ouvindo aí Rodrigão Um abraço pra você cara Querido Rodrigo Sérgio Em Cuiabá Tá com o Sérgio Curtinho da minha transmissão Daiane tá ouvindo aí Hoje Daiane Não vi uma vez Você aqui 1x1 é o jogo DDD31 Daiane Ligada aqui na minha transmissão No aplicativo Que só toca futebol O jogo tá parado aqui Falta pro Fluminense 1x1 é o jogo hein Já O aplicativo é show de bola Mas você usar Internet roubada É um problema Toda hora cai Rapaz É complicado hein Não fale assim Que a internet é roubada É emprestada Né O cara O wi-fi do cara Liberado Que sorte sua hein Precisa pagar Vou falar DDD64 Que cidade que você mora aí Rio Verde É o Adriano que falou É o Adriano Ai meu Deus Um dia Igual o Beto Imita o Cidiboreira Um dia Moisés andando pelo deserto Disse a Pedro Você tem a senha do wi-fi aí Alô Adriano Rio Verde Em Goiás Ligada na minha transmissão Mas não deixa o vizinho saber Se não é de bloqueia lá Não dá para chover mais Muito bom Adriano O 1 é placar O tempo vai passando Já já Meia hora da etapa final Proibidense aperta Bola com Wellington Wellington para Léo Léo Pris Bateu no corpo Do jogador corintiano Sobrou para o Marcos Ele vem para a tabelinha Vem com a tentativa de Thiago Escapou para Christian Douglas Vem para Pô O Iago chega Primeiro da bola E o Cássio Já bota a resposta na bola Encheu aí o pezão Levanta o William Matheus Meteu a testa na bola Balbuena chegou De pé Na direita Curto Empurra Mate no peito Põe no terreno Voltou com ele Douglas Giovani Augusto Mas o árbitro Foi o último a tocar Na bola do Douglas Foi pela linha na tela O arremesso Pro Coringão Cobrar Meia hora Você vai ouvir Já já DDD21 Também está me ouvindo É o Vinícius Estou ouvindo É o Vinícius Cadê o Vinícius Está no Rio Delirê 21 Está me ouvindo Não veio Olha lá Ah garoto É o Vinícius Ferreira Uma vez Flamengo Sempre Flamengo É torcedor do Mengão Abraço Vinícius Ligado aqui na minha transmissão É isso aí cara Negócio aqui interativo Coloca o hino Que eu toco Não tem esse problema não Fica Fica tranquilo Que está tudo em casa Volta pela ponta esquerda Solta a bola para o Wellington Wellington para o William William Matheus chegou primeiro Wellington do outro lado Pediu Wellington de um Wellington Para o outro Wellington Danilinho Ganha espaço Abre para o Douglas Douglas para o Scarpo Wellington vem para o apoio Na entrada da grande Olha o flusão Cortou Marcação solta para a entrada da grande Para a Giovane Lançou para o Gustavo Tentou o cruzamento Na entrada da grande Bate para o Henrique Bate daí Bate daí William Matheus chegou primeiro Abre para o Danilinho Danilinho para o Wellington Ganha espaço Vai embora O cara tentou O Wellington chega para cortar A trajetória da bola Alivia pela direita Arrumou Na entrada da grande Ela buscou Linha de fundo Tentou Bate Pro gol Sobeu Falta Ela fica de novo Na direita Campo de defesa Vamos dar um abraço Aqui na minha transmissão De Corinthians 1 Fluminense 1 Pela Pela aplicativa Da Rádio Futebol Vivo Para um Aqui um grupo 100% Tranquilo e favorável Alô Elineu De Araújo O Elineu Está tudo bem aí Um abraço Para o Carvalho Quer ver quem mais Está aí nesse grupo O Elineu Está comandando as emoções Um abraço Para você Elineu Muito legal Ter você no grupo 100% Tranquilo e favorável Um abraço Para todos aí Viu Daiane Está dormindo Está ouvindo aí Daiane Fala Java Aqui é DDD31 Daiana Toma um bocado gripado Toma um beinão O time também Está zinca danada Pelo amor de Deus Está hoje Para o Corinthians E a Daiana Só passei Para dar uma volta Mas que tristeza É essa mulher Que tristeza Que corintiana De meia tigela É você Vamos apoiar o time Você já estava dormindo Acordei você Pela ponta Vem Luca Luca Para o Giovani Na entrada Da grande Era Vaz Parar para o gol Batendo de novo Travado na zaga Amigo torcedor É hora de marcar o tempo Para o jogo Entel Entelbarca O Fluminense O Fluminense O Fluminense Também tem um Viva News Futebol ao vivo Meu caro Jarbas Duarte Oferecimento Clínica Odontológica Wells Porque seu filho Merece Colégio Anglo E tu Quem faz ângulo Nunca esquece Pois é Sou eu Tô aqui No aplicativo Desportes O seu celular Tem alteração Já já Aqui no jogo Oi Nilson Ribeiro Tem gol Henrique Boa Henrique Machado Eu não vi Depois que eu percebi Você tá gripada Né Daiana Tô triste não Já Tô agripada Mesmo Tô sem putimão Aqui Tô só de hoje Tô ouvindo Então tá bom Daígara dele É trinta e outra Aqui a Corintiana Ligada na amiga Transmissão Fluminense vem Gustavo Scarpa Vem pra bola Tocou na bola De novo pela direita Abre pra Giovane Giovane vem Abre pra Cícero Vem pro domínio Tabela solta De novo Na direita Pra Marcos Júnior Arrua pra Wellington Mas aí na hora da passagem Apareceu Marquinhos Gabriel pra cortar a trajetória Da bola DDD99 O Bruno tá me ouvindo aí Ô Bruno Um abraço pra você cara Quero ouvir sua voz Bruno ligado Na minha transmissão Bruno tá ouvindo O aplicativo Você baixou quando Esse aplicativo Bruno? Só pra gente ter uma ideia aqui Que a gente Tem curiosidade né Você foi indicado Você foi lá E navegou E baixou Sozinho Depois você foi lá Aí Brunão DDD99 O Bruno tá ligado Na minha transmissão Pois é O jogo tá parado de novo Aqui mas que para de lá 34 O tempo vai passando Vai acabar o jogo 1 a 1 É o jogo Cícero vem Abre pra Danilinho Errou Passe William Aparece de novo na bola Escapa na marcação Abre pra Christian Christian pra Luca Passou o Endel Lançou pela ponta Direita na entrada Da grande Atirou pro gol Sai Diego Saiu Cavalieri Saiu pra fazer a defesa Fácil Saiu do goleiro A resposta vem pro time Do Fluminense Escarpa vem Fluminense vem Adianta demais O Balbuena chegou atrasado Na bola Voltou Marco Júnior Aí tá impedido O Hábito tá parando o jogo Pra apontar a falta Aqui na direita No seu campo de defesa A gente pode dar um abraço Aqui pros amigos Do Henrique Do Eduardo Henrique Machado Sandy Da dupla Sandy Júnior Não né Alô Sandy Alô Guilherme Francine E Cleiton Curtindo a minha transmissão Em Grandes Rios Lá no Paraná Que legal hein Aliás seria legal você Você fala o nome Dessa galera aí né Henrique Grava um áudio aí Você mandando alô Pra essa galera aí Tá Fica à vontade filho O jogo tá parado Pela direita O tempo vai passando Amigo torcedor Estamos caminhando Pra marca de 35 35 O tempo não para Entel marca Faltando 10 Pela nossa cronometragem Pro encerramento do jogo Girando o tempo E o placar do aplicativo Que é o show La Rosto É o seu restaurante No Campolim Em Sorocaba La Rosto Quartas Sábados tem fejuca Fejoada La Rosto Girando o placar Copa do Brasil Fluminense 1 Corinthians também O Nilson Ribeiro Futebol ao vivo Meu caro Jarbas Duarte Oferecimento Filó Não faça como o Deney Vem logo pro time do Vivo Tudo Ligação SMS Internet 4G Jogando junto Pra você curtir o futebol Clique Cadastre-se grátis Filó Jarbas Pois é Sou eu Eu tô aqui ó No aplicativo Eresportes O seu celular Daniel Boa noite Jarba Sou o Daniel de São José do Rio Preto Boas transmissões de futebol aí Gostei Um bom canal Um bom aplicativo Obrigado Daniel São José do Rio Preto Que legal Hoje hein Que erosão de São Paulo Curtindo a minha transmissão Gostei desse gato É que você colocou na foto aí É você É você que é esse gato aí Um abraço Daniel Lindo gato hein cara É uma foto que você postou na internet Você copiou lá Esse é o gato mesmo Parabéns Mas muito bonito esse gato cara Esse é o tipo do gato que eu não sei Que nem a raça que é O amigo meu fala que é marca Mas é raça o certo falar Que marca que é Um gato desse custa 3 mil reais cara filho Mas será o Benedito Depois você conta a raça desse gato aí O a o O placar 38 O tempo vai passar Hoje é o tipo do jogo Que vai dar meia noite E não acaba o jogo Vai dar Vai dar 180 minutos E não dá 45 O árbitro está parando o jogo Para marcar mais uma falta Após ser embora Vai ficar para o time do Fluminense 37 Outro passe errado Douglas errou Votou Luca Recupera para o Cunicão Abre para o Milhas Vem para a tabela Arruma pela ponta Henrique Chegou Meteu a testa na bola Alivia para Cícero Cícero vem para a tabela Faz a ligação Empurra um pouco mais à frente Arrumou para Marco Júnior Iago Vem para a bola Iago Arruma um pouco mais à frente Para a tentativa de Messias Chega Cícero Contorta A jogada pela direita Campo de defesa Henrique E saiu mais um gol Em Chapecó Jarbas Três para a Chapecoense Um para o Cuiabá Na Copa Sul-Americana Opa Copa Sul-Americana Também estamos acompanhando Nesse meio de semana Gustavo Scarpa Busca o jogo Abre para o Milha Douglas chega Primeiro para o apoio Faz a tabelinha Foi curto o passe Marquinhos Gabriel Para o Douglas Para Gustavo Scarpa A tabela solta Ele novo Vem para a entrada Na grande área Para o Wellington Na marginal esquerda Marcos Júnior Encosta Sobra de novo Pela direita O lateral Vem para o apoio Abre um pouco mais à frente o Douglas, Douglas pra Wellington, mas aí acabou voltando ainda pra Gungung pra Cícero, Cícero vem a tabela vem pela ponta esquerda pra William William, para, pensa domina, fechado o Corinthians, o Coringão tá fechado ali, ó, não tem como entrar, o Fluminense vem com Cícero pelo meio, pra Wellington pela ponta, vai tentar um cruzamento da entrada da cara, fechado, pra boca no gol espalmou, Cássio mas bateu na zaga pela linha de fundo, mas que muito perigo aconteceu a jogada, né, eu vi essa bola entrar, hein, o Cássio espalmou quase pra frente quase chega o Fluminense, amigo torcedor o tempo vai passando e você ligado na minha transmissão, 40 você vai ouvir o toque já já quase 40 DDD 42, tá me ouvindo ali o Rodrigão, tá ligado na minha transmissão abraço Rodrigo deixa eu ver mais algum alô que ficou aqui pra baixo que eu não consegui ainda ouvir é, tem aqui o Fernando, Tomazini obrigado gente pela audiência, muito legal saber que você tá curtindo a minha transmissão no aplicativo aqui, só toca futebol você ligado na minha transmissão do futebol ao vivo gol, o Nilson Ribeiro o cara eletrônico tá mostrando que tem gol tem gol, Henrique e tem mais gol na Copa Sul-Americana agora foi na Arena Pernambuco 0 para o Sport 1 para o Santa Cruz muito bem Henrique, Machado tá aqui no nosso plantão esportivo no futebol ao vivo o bom comete falta pra cima do Luca o árbitro tá parando o jogo pra apontar uma irregularidade você vai ouvir a marca de 40, o tempo vai passando e você ligado na minha transmissão no campo de Mesquita o tempo não para então marca 40 voltas passadas a etapa final é hora de girar o tempo e o placar do aplicativo que só toca futebol futebol Alfa Polo fabrica Polo do P ao GG5 Alfa Polo fabrica também o uniforme da sua empresa então guarde esse nome aí, procura no Face Alfa Polo girando o placar Copa do Brasil, Corinthians tem gol o Flusão também, viu? Futebol ao vivo meu caro Jarbas Duarte oferecimento Clínica Odontológica Wells porque seu filho merece Colégio Anglo e tu quem faz Anglo nunca esquece Rola a bola e rola o gol Web Rádio Jarbas pois é sou eu tô aqui nunca vem olha aí vai marcar na entrada da grandeira atinou pro gol explode na defesa mas também demorou demais, né? demorou demais, hein? pelo amor de Deus ô Daniel que gato que é esse aí que é da foto? ô Jarba essa foto desse gato aí eu baixei no Face boa noite pra você entendi pensei que era um gato seu aí cara esse gato merece merece ração merece caviar DDD99 Boa noite Jarbas aqui é o Bruno é porque eu tava procurando um aplicativo pra ver o Coringão baixei o seu e gostei muito vai Corinthians Boa Bruno que legal que legal eu não consegui pegar a cidade que você mora aí, Bruno onde é que você mora, cara? DDD 90 ô Bruno DDD 99 onde é que é? que cidade que é, cara? qual que é a cidade mais perto que a gente conhece? dá uma geolocalizada eu gosto de saber disso também, né? porque às vezes o cara DDD 99 daqui a pouco é DDD 100 tem DDD 100? DDD 100? não sei tem DDD 12 12, 18, 21, 79 99 fazia tempo que eu não vi 69 já vi também placar de 1 a 1 o tempo vai passando amigo torcedor o Cássio não gostou empurrou a bola pra fora o Eriton Matheus cobrou a lateral o Erias vem na marcação vai fazer ligação aqui pela direita no campo de defesa 1 a 1 o placar 43 vai acabar o jogo amigo torcedor lateral pro Corinthians em Mesquita na Baixada Fluminense 1 a 1 é o placar e Baixada Fluminense jogos pela Copa no Brasil cobertura pra você do aplicativo que tem som de futebol Wellington Forte Wellington o Príncipe chegou meio que atrasado na bola mas aí ela foi pela linha lateral vai pela linha de fundo na verdade tiro de meta pro Cássio cobrar o tempo vai passando 44 amigo torcedor 44 voltas deixa eu mandar um alô aqui também no outro grupo internautas que navegam comigo aqui no espaço WWE é um carinho especial pros fãs da WWE narrei a WWE no SBT hoje eu tô aqui na minha web rádio se você quiser baixar o aplicativo aí é Rádio Futebol ao Vivo só procura lá Jarba Zoarte Rádio Futebol ao Vivo no aplicativo você vai saber os jogos às quartas e aos domingos cobertura pra você no campeonato brasileiro então abraço pro grupo aí espaço web e os pés espaço WWE obrigado gente muito legal ter você aqui muito legal o Henrique você citou o nome de uma galera mano você mesmo fala o nome da galera Henricão então né Jarbas aproveitando aí a oportunidade que você me deu aí vou mandar um grande abraço pros meus amigos o Cleitão Guilherme Francine a Sandy também que estão ouvindo a nossa transmissão aí me apoiando nesse projeto aí comigo fazendo estágio com você aí viu forte abraço a eles muito obrigado aí viu gente obrigado Henrique Eduardo Henrique Machado tá comigo aqui ó DDD 99 qual que é a cidade mesmo? Jarbas Açailândia Maranhão próximo Imperatriz Açailândia Maranhão perto de Imperatriz Imperatriz muito bem garoto legal Bruno obrigado aí cara muito legal aparece pela direita 45 hein tempo regalamentário esgotado vai acabar o árbitro olha pro cronômetro dele vai acabar o jogo amigo torcedor Luca vem Tabela foi solta e derruba pela direita olha o gol vem pro apoio 45 tempo regalamentário esgotado Henrique pra Williams bateu pra fora longe do gol hein longe do gol 45 tempo regalamentário esgotado amigo torcedor vai acabar o jogo tem Mesquita na baixada Fluminense abre tudo de novo vai acabar o Gizão e Uri vai descontar aí colocar um pouco a mais é mais tá meio desanimado Gizão acho que vai acabar o jogo um a um né vou ser ligado na minha transmissão DDD 83 quem é Abraço Michel DDD 83 ouvindo a minha transmissão vem de novo Gum meteu a terça na bola fica fora da grande pra Douglas Douglas na bola perna direita pro gol em cima da defesa fica pro William William Matheus Danilinho vem atrás Danilo vem sai da ponta vem pro meio marcação solta dois na cola do cara abre pra Douglas Balbuena dividiu tentou bater Balbuena chegou pro time do Corinthians na tabelinha vai Balbuena na velocidade tentou empurrar pra Marquinhos Gabriel 47 vai acabar o jogo dividiu com Henrique que ele escantei com o árbitro deixou apenas o tiro de meta vai acabar o jogo amigo torcedor pela quilometragem aqui do meu relógio 47 já dois além do tempo regulamentar amigo torcedor Fluminense vem o Elio tá impedido e o Marco Júnior vem atrás tá impedido de novo jogo tá parado e o jogador do Fluminense vai lá falar com o Bandeira tem que ter um respeito o cara deve ter falado um monte pra ele da maneira que ele chegou ali jogo tá parado finalzinho 47 30 vai acabar o jogo o Jaba aqui é Dona Fátima em Santa Rita Paraíba dê um alô pra Michel oi Fátima um abraço pro Michel aí ó alô Michel DDD 83 ligado Dona Fátima tá ouvindo minha transmissão jogo tá parado aqui o Elias pra Rodriguinho DDD 96 tá mandando um oi aqui quem é? qual que é a cidade? qual que é o seu nome? grava um áudio aí por favor você tá ouvindo a Rádio Futebol ao vivo Corinthians vai empatando amigo torcedor Corinthians de Fluminense um a um pela Copa do Brasil Balbuena vem ao todo gol de empate do Corinthians Rodriguinho tocou na bola pra o Elia Bina vem vai fazer ligação Aérito Silva chega primeiro pra cortar a trajetória da bola DDD 48 tá mandando aqui Corinthians acredita na virada depois você fala quem é aí a cidade seu nome 30 segundos pela minha cronometragem pra acabar o jogo uma um a placar Marquinhos Gabriel é o Wesley de Palhoça Santa Catarina o Elia eu quero ouvir sua voz aqui cara manda um alô aqui onde curta amiga transmissão dia 21 de setembro é o jogo da volta na Itaquera lateral pro Corinthians na entrada da grande área Fagner vem vem pro levantamento de bola vai tentar acionar o ataque na entrada da grande área Rodriguinho para o Elias o Elias da bola pediu Lucas sai da ponta vem pro meio dois na cola Henrique com ele pra ponho lançou mas o árbitro tá parando o jogo pra acabar a partida não é isso? acorda aí Michel ele tá dormindo tá perdendo o jogo acorda o Michel quando apita o árbitro acaba o jogo agora deixa o Michel dormir não vai acordar esse menino vai acordar mal humorado esquece deixa ele dormir até amanhã obrigado gente pela audiência grande abraço mais uma vez você que curtiu aí o empate do Corinthians virada contra acabou conseguindo um empate um bom resultado fora de casa a decisão fica pra Itaquera lá em São Paulo é isso aí pro encerramento da nossa jornada direto pros estúdios do Nilson Ribeiro em Goiânia região central do Brasil o Nilson é um belo do estúdio grava aí comerciais pra todo o Brasil tá certo? um abraço Nilson muito bem Jarbas deixa comigo que aqui de Goiânia dos nossos estúdios onde gravamos para todo o Brasil atendendo pedidos pelo nosso e-mail nilsonribeirolocutor arroba globo ponto com ou pelo WhatsApp meia dois oito um quatro dois cinco quatro 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 nós recebemos o seu pedido gravamos e enviamos mais rápido do que imediatamente então é assim voltamos na próxima jornada com o melhor jogo da rodada e sempre com o comando dele Jarbas Duarte o maior grito de gol do Brasil e o aplicativo que tem som de futebol se você ainda não tem vá na loja de aplicativos do seu celular e baixe o aplicativo da Rádio Futebol ao vivo é gratuito nós estamos nas três plataformas iOS Android e Windows Phone baixe e participe de todas as jornadas do futebol ao vivo um grande abraço pra você um grande abraço Jarbas Duarte até a próxima meu amigão o o o o o o o o Legenda por Sônia Ruberti